Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal para violinistas e hoje continuando a nossa série de métodos iremos falar sobre algumas das obras pedagógicas de Kaiser. Heinrich Ernst Kaiser foi um violinista, violista, compositor e professor que viveu na Alemanha na cidade de Hamburgo entre os anos de 1815 e 1888. Além dessas informações que a gente acabou de mencionar, a gente não conseguiu achar mais nada sobre Kaiser, nem mesmo no Grove, que é o Dicionário de Música e Músicos, que é uma grande referência na área da música. Nesse vídeo a gente vai analisar um pouco sobre cada uma das obras pedagógicas disponíveis no site IMSLP e a gente vai focar mais especificamente nos 36 estudos para violino. Kaiser tem um novo método para viola, publicado em 1880, Op. 54. É um método de inicialização que tem alguns elementos de teoria musical, leitura de partitura no início e faz todo aquele trabalho com cordas soltas, escalas, intervalos e etc. Esse é um método interessante, vale a pena os violistas que acompanham o canal darem uma olhadinha, mas parece que há grandes saltos técnicos nesse método. Dentro de poucas páginas ele já começa a trabalhar arcos saltados, estacato preso, cordas duplas, escalas cromáticas, ligaduras grandes e ainda tem o fato de que a versão que consta no IMSLP está em alemão, o que pode ser um ponto prejudicial para quem não conhece a língua e não vai conseguir aproveitar o máximo desse método. Ele também tem 36 estudos instrutivos e progressivos para viola, Op. 43. São estudos bem curtos, alguns de duas ou três linhas somente, com variações e golpes de arco, que podem ser utilizados quando o estudante está chegando no nível intermediário. Esses estudos, inclusive, se assemelham aos 36 estudos para violino, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. O seu mais novo método para violino, Op. 32, é uma publicação típica do século XIX, em que os autores, os pedagogos de violino, intentavam publicar uma obra que tivesse todos os elementos técnicos e musicais do instrumento, que cobrisse todos esses elementos para o ensino, abordando do nível iniciante até o avançado, em uma ordem progressiva na visão do autor. De uma maneira geral, há um conteúdo textual que é seguido por alguns exercícios ou estudos para o trabalho daquele conteúdo que está explicado no texto. Alguns deles têm linha de acompanhamento para o professor também. Assim como nós mencionamos anteriormente, essa obra também se encontra em alemão e isso pode ser uma dificuldade para quem quer estudar, ler e entender o que o autor está expressando ali. Além dessas obras pedagógicas, no MSLP a gente também pode encontrar dois duos para clarinete e viola, Op. 2 e Op. 27, quatro sonatas para violino e piano, Op. 33, e quatro sonatas para crianças, Op. 58, que parecem bem simples, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista musical. Chegamos então aos 36 estudos elementares e progressivos para o violino, Op. 20. Essa é provavelmente a obra mais conhecida e mais utilizada de Kaiser. E esses 36 estudos são divididos em três livros, o primeiro com 12 estudos, o segundo com 14 e o último com 10. Mas na edição da Shimmer, que nós deixaremos um link na descrição do vídeo, esses livros estão reunidos em um único arquivo, então vocês acabam vendo todos os 36 estudos em sequência. Esse é um método que se enquadra para um aluno que já está chegando no nível intermediário, que já conhece alguns golpes de arco, como por exemplo, martelê, legato acentuado, espicato, que nesse livro eles vão ser aprofundados. E além disso, esse aluno também já precisa saber fazer trilos e também tem algum domínio de posições mais agudas fora a primeira, que vão ser trabalhados a partir desse segundo volume, a partir do exercício número 13. Como ele é um método mais de aprimoramento, de aperfeiçoamento, do que de introdução ao aluno de novas técnicas, novos golpes de arco e etc., é ideal que esse método de Kaiser seja utilizado em associação com outros, que o professor vai usar em sequência, vai utilizar para a formação básica da técnica desse aluno e vai escolher esses estudos baseados na própria necessidade do estudante. Então vamos supor que você está introduzindo uma determinada técnica, uma corda dupla ou então algum golpe de arco específico. Se você quer que o aluno tenha mais oportunidades de trabalhar essa técnica em estudos e exercícios, você pode, a partir de então, escolher um exercício do Kaiser para esse fim. Até porque cada exercício do Kaiser é muito específico tecnicamente, a maioria deles trabalham a mesma técnica do início ao fim, e eles têm uma dimensão legal, uns de uma página, duas páginas, e eles são musicalmente agradáveis. O primeiro livro de Kaiser é todo composto em primeira posição, contendo somente algumas extensões de quarto dedo. Então, essa balança técnica acaba tendendo um pouquinho mais para a técnica de mão direita, mais do que a técnica de mão esquerda. A gente pode ver nesses exercícios, por exemplo, que há muitas indicações de dinâmicas, assentos, crescentos e diminuendos. Isso, inclusive, obriga o aluno a pensar na distribuição de arco, na região de arco, para que ele consiga executar bem essas indicações escritas. Além, inclusive, de trabalhar golpes de arcos específicos, como, por exemplo, detachê, grandes legatos, espicato, martelê, e alguns estudos ainda contam com variações de arco, para que o aluno aprimore ainda mais essa técnica da mão direita. Para a mão esquerda, os exercícios apresentam muitos cromatismos, muitas notas alteradas, muitas extensões de quarto dedo, muitas indicações de dedos presos, o que é um recurso didaticamente muito interessante, além de exercícios de articulação da mão esquerda e de montagem de acordes. Isso tudo trabalha o próprio desenvolvimento, a consciência do estudante, acerca da técnica de mão esquerda propriamente dita, mesmo que ela fique só na primeira posição. Porque todos os movimentos básicos e todos os princípios básicos de mão esquerda vão sendo trabalhados ali. O segundo livro já começa a trabalhar alguns estudos mais complexos, que conjugam mais de uma técnica num estudo só. Além disso, todo o trabalho de mão direita feito no primeiro livro é integrado aqui no segundo livro, junto com mais outras técnicas. Além disso, nesse segundo livro, a gente já começa a ver que Kaiser exige que o aluno saiba mais posições além da primeira. Neste livro a gente percebe, inclusive, que as técnicas de mão direita e mão esquerda são mais equilibradas e a gente não fica pendendo um pouquinho mais para a mão direita, como no primeiro livro. Os exercícios 14 e 15 trabalham trilo e apujatura ligeira. Os exercícios 16 e 22 focam na articulação da mão esquerda com grandes legatos. Além disso, o exercício 19 trabalha sutiê e síncopes. Já no exercício 20 a gente começa a ver um trabalho com cordas duplas. Nos exercícios 21, 23 e 25, há trabalhos de padrões de arcadas específicos. Esse livro de Kaiser, ele trabalha técnicas pontualmente. Então, por exemplo, você tem um estudo para trilo, um estudo para corda dupla, um estudo para sutiê. Então, você pode ver que ele aplica bem pontualmente essas técnicas. Fora isso, a gente vai ver um panorama maior. A técnica que é mais trabalhada aqui realmente é a de articulação de mão esquerda e grandes legatos. O terceiro livro segue a mesma linha de raciocínio e de abordagem do segundo livro, trabalhando as técnicas de mão esquerda e mão direita de forma equilibrada. A diferença é que a amplitude do braço do violino aqui fica maior. As notas tendem a ser mais agudas do que no segundo livro. Há o trabalho de certos padrões de mão direita que são conjugados a variações de dinâmicas, como, por exemplo, nos exercícios 28, 29 e 32. Há exercícios de afinação e articulação de mão esquerda em grandes legatos acentuados, como os exercícios 30 e 31. E em legatos simples, com nuances de dinâmicas, como 34 e 35. O estudo 33 é o primeiro e único estudo que ele trabalha estacato preso, a princípio abordado da forma convencional, com o arco para cima, e depois com a variação sugerida de arco para cima e para baixo, seguindo sucessivamente. O último estudo, o 36, trabalha oitavas, aqui em sua forma alternada, com indicações das cordas em que essas oitavas deveriam ser executadas. Então esse foi o nosso vídeo sobre as publicações pedagógicas de Heinrich Ernst Kaiser. Esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito. E até semana que vem com mais um novo vídeo sobre um novo método.